Fala galera, Jussubzeo na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. E no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como remover ruídos de fotos e imagens de uma forma bem simplificada. Vou pegar aqui para você uma aqui, algumas de exemplo, como essa aqui, tá vendo? É uma foto legal, tem um rapaz aqui e uma garota sorrindo, tá? E pode observar que essa foto aqui, tá vendo? Olha como é que ela tá, o desfoque dela não está bom, ela tá com muito ruído, beleza? Vamos passar para a próxima foto aqui. Essa também tá com muito ruído, só que como ela tem muita luz, então vai bloquear isso um pouco. Deixa eu ver essa aqui também, essa aqui tá terrível, olha, tá vendo só? Beleza? Então eu vou estar ensinando para vocês como retirar isso, como retirar esse ruído, utilizando a ferramenta Movive Photo Denoiser. Então eu vou estar abrindo ela aqui, lembrando também que o link para download estará disponível na descrição do vídeo que você está vendo aí no programa pago, mas ele tem alguns dias para teste, eu não sei se é 15 ou 10 dias, tá? O programa tem essa interface, é bem fácil, tá? Bem bacana de trabalhar com ele. Vamos lá, vou clicar em procurar, já tá aqui na minha área de trabalho, deixa eu aumentar aqui o ícone para eu pegar a imagem piorzinha, justamente a primeira aqui, olha. Com esse programa você pode remover esse ruído de uma forma bem simplificada, tudo automático, mas se você preferir você pode estar fazendo o módulo manual também. Vamos dar um clique aqui, basta dar um clique em alguma dessas, tá vendo essas imagenzinhas aqui, ó? Ele vai te indicar, o programa é todo em português, do Brasil, por exemplo, aqui mais leve, vou dar um clique. Tá vendo só? Não removeu nada, eu vou dar outro clique para deselecionar ele. Vou pegar a opção agora leve. Ó, já melhorou, mas ainda não foi suficiente. Mais uma vez eu vou dar um clique para deselecionar, agora suave 1. Veja que suave 1 também, resolveu pouca coisa. Agora eu vou em moderado, agora eu já pulei do módulo para o módulo avançado. Olha o moderado, gente, o que ele fez? Olha que espetáculo! Removeu completamente, ó. Lembrando também, embaixo de cada foto dessa aqui, cada profile, você tem isso aqui, ó. Tem uma barra que você pode movimentar ela para a esquerda ou para a direita. Tá vendo? Eu movimentei ela para a direita, a imagem já piorou um pouco. Vou movimentar para a esquerda, perdão. Agora eu vou movimentar ela para a direita. Veja que já me deu uma boa qualidade aqui. Eu gosto de deixar sempre no máximo o padrão do programa. Olha a diferença, ó. Sem o plugin, com o plugin selecionado. Eu vou colocar aqui em modo médio. Olha só, gente, é um espetáculo de programa, tá? Vamos aqui, vou colocar em extremo, só que em extremo não fica bom. Tá vendo só? Tirou, só que no fundo da imagem lá ficou um pouco desfocado, então não ficou legal. Eu não gosto do extremo, tá? Mas depende de cada foto. Talvez você vai pegar uma foto que esteja muito pior que essa aqui, aí talvez você vai ter que utilizar o extremo, tá? Mas não é o caso dessa. Moderado aqui para essa imagem já me ajudou bastante. Então eu vou pegar uma outra aqui, ó. Abrir. Deixa eu pegar uma aqui que eu achei horrível desse casal aqui. Então eu vou salvar, tá vendo só? Então eu vou pegar o moderado de novo. Veja que já removeu tudo. O moderado aqui já foi espetacular para mim. Pessoal, lembrando mais uma vez que o link para download de uma foto de nós estará disponível na descrição do vídeo que você está vendo. Se você gostou, você pode estar comprando o programa também, tá? Eu não sei quanto que ele custa aí. Da última vez que eu olhei, estava R$19,00. Então é bem baratinho mesmo, viu? Se gostou, corta. Ele tem outras opções aqui. Compra, aliás, não corta. Ele tem a opção girar a imagem aqui, tá vendo? É interessante isso aqui, ó. Opção girar. Recortar. Você pode estar selecionando a parte para recortar. Aplicar. Então ele vai recortar a imagem aqui. Essa opção também é interessante. Mas aí, aqui você pode mudar o tamanho dela através aqui, ó. Tá vendo? Pode colocar um tamanho de papel de A4. Aí você escolhe porcentagem. E sem perca de qualidade. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se não gostou, também pode comentar no canal. Vê aí o que pode melhorar nos vídeos aí, tá? Pode ficar à vontade aí para crítica também, beleza? Então, muito obrigado pela atenção. Caso queira, inscreva-se no canal. E volte logo, hein, pessoal? Tem vídeo aí toda semana agora, viu? Obrigadão mesmo. E fui! E aí